Entrei na internet hoje, era só submarino, 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 submarino. Falei, mas que negócio é esse, rapaz? Eu entrei no Face e um monte de postagem de submarino. Entro no YouTube, tá lá o Gustavo falando submarino, o Brigadeiro falando submarino. Eu abro o tipo, parece matéria sobre submarino. E por falar nisso, se você não sabe assim como eu, do que se trata, eu vou botar um resuminho pra você aqui, de uma matéria a respeito do submarino. Vou botar o vídeo aqui, com algumas informações a respeito disso, e depois vou falar sobre o assunto, o assunto mais importante no Brasil, no dia de hoje. Vamos lá. Então vou botar aqui o que apareceu pra mim sobre o submarino. As mais ricas do país. Três horas de oxigênio no submarino desaparecido no Oceano Atlântico. Dois tripulantes eram pai e filho, Jarzada e Suleman Dawood. Eles são de uma das famílias mais ricas do Paquistão, com negócios em diversas áreas de infraestrutura. O pai faz parte do conselho de um instituto californiano que busca vida extraterrestre. O terceiro tripulante é o magnata e explorador britânico Hamish Harding, dono de uma empresa de jatinhos. E detentor de três recordes mundiais. Um deles, pela travessia mais longa na parte mais profunda do oceano, a Fossa das Marianas. Ano passado foi ao espaço. Paul Henry Nardiolet é conhecido como Senhor Titanic, um dos maiores especialistas no naufrágio do mundo. É o Senhor Titanic? O francês estava na primeira expedição aos destroços em 1987, e voltou lá mais de 35 vezes. Por último, o americano Stockton Rush, o criador do submarino. O Titã saiu carregado por uma grande embarcação de Newfoundland, no Canadá. Viajou por um dia até a imensidão do Oceano Atlântico. Ele pesa quase 10 toneladas. Tem seis metros e meio de comprimento por três de largura. E é desembarcado, com os cinco passageiros a bordo, preso a uma plataforma, que submerge a cápsula até ela ser desacoplada. A partir daí, ela é controlada por um controle que parece de videogame. Dentro, uma janela de observação. Ele tem que descer o equivalente a quatro vezes e meia o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Ou todo o Monte Fuji, no Japão, embaixo do oceano. Até chegar nos destroços do Titanic, que naufragou em 1912. O especialista em Titanic, Tim Mappley, conta que lá embaixo é totalmente escuro e muito frio. O fundo do mar é lama cinto. Você se sente como um astronauta do espaço. E há poucos submarinos que conseguem chegar lá. Comunicação é apenas por sinais de sonar. Quando parou de se comunicar, o submarino estava submerso a uma hora e 45 minutos. Mas ninguém sabe em que ponto não tinha GPS. Para voltar à superfície, o submarino solta um peso morto. E tem a ajuda de um sistema propulsor. A porta tem que ser aberta por alguém do lado de fora. Em 2018, líderes da indústria de submarinos ficaram tão preocupados com o que chamaram de experimentação da empresa Oceanguei, que escreveram uma carta avisando do potencial catastrófico das missões. A guarda conselheira disse hoje que a prioridade é encontrar a cápsula. E depois, um time de especialistas traçaria a estratégia de resgate. Segundo o fabricante, haveria autonomia de 96 horas de oxigênio. Ou seja, agora estaria cerca de um dia e meio de ar para respirar. Autoridades alertaram que restam menos de 33 horas de oxigênio no submarino desaparecido. E agora, do tempo dessa matéria para cá, devem ter um pouco menos de 20 horas. Provavelmente o resgate não será possível. Estava tendo alguma coisa a respeito disso. Porque você estava vendo ali, primeiro tem que encontrar, saber onde está. Esse é o primeiro ponto. Depois, especialistas vão traçar uma forma de buscar. E depois levar todo o maquinário para arrancar aquele troço de lá. Então, provavelmente, não vai dar tempo. E a empresa já tinha sido alertada a respeito dos riscos. Não tem GPS no negócio, não tem GPS. A gente está em 2023 e não tem GPS no submarino de milhões de dólares. Só abre por fora. Precisa de uma pessoa para abrir por fora. Então, se aquele troço flutuasse, ia ficar no oceano até quando? Não tem uma abertura da parte de dentro? Enfim, foi alertado e aconteceu isso. E aí, algumas coisas aqui. Vejo algumas pessoas na internet, pelo que eu vi, fazendo críticas. Ah, mas tem bilionários, muita gente rica dentro. Vai gastar dinheiro com tanta coisa para fazer? Vai gastar dinheiro com isso? E não sei o que. Cara, eu gastaria. Se eu tivesse, provavelmente, eu acho que eu participaria de uma expedição dessa. Talvez não num equipamento desse. Talvez seria mais chato em relação a isso. Ou talvez não. Eu sou um cara que pulo de um avião com a mochila nas costas. Contando que o paraquedas vai abrir depois. Então, acho que é mais arriscado que descer num submarino dentro do mar. Então, acho que eu faria isso. E você tem que entender o seguinte. Se tratando de dinheiro, o dinheiro tem que sair de alguma forma. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, maiores são os gastos dela. Por exemplo, acho que aquele lutador Conan McGregor tem um relógio de um milhão de dólares. Mas ele tem múltiplos e múltiplos milhões de dólares. Aquilo, para ele, não é nada. E esse dinheiro precisa sair de alguma forma. E quando o dinheiro sai, isso aquece o mercado. O movimento do mercado. É o dinheiro do relógio que vai para a empresa de relógio. Que paga os funcionários que trabalham na fábrica. Esses funcionários vão gastar dinheiro em outras coisas. Vão comprar carro, vão comprar roupa, vão comprar no mercado. Esse dinheiro circula. E dinheiro circulando gera emprego. Então, o dinheiro precisa sair de alguma forma. Então, não tem críticas a respeito deles terem ido no submarino ver. Talvez minha crítica seria em relação à empresa. Que não teve cuidados com a segurança. E não ouviu os alertas para a melhoria do equipamento. Mas não para as pessoas que gastaram. Que queriam realizar esse sonho. Tinha aquilo como um dos objetivos de vida. E foram lá e tentaram fazer. Minha crítica não está nisso. Eu só fico pensando o seguinte. Por que que o brasileiro está preocupado com isso? Por que que isso vira notícia? Por que que isso tem atenção? Por que que a pessoa que mora lá na periferia. Onde não tem, cara. Não tem nem encanamento de esgoto direito. Onde não tem nem água tratada direito. Está preocupado com um submarino que está afundado sei lá onde. Então, o brasileiro ele dá atenção para umas coisas que para mim não tem sentido. Por que o submarino é tão importante? E outra coisa. Isso leva a pensar também como as pessoas gostam da desgraça. Talvez seja por isso que se tornou um assunto tão importante e tão visto. Porque, deixa eu te perguntar. Você ouviu falar sobre o submarino antes disso acontecer? Antes de ter perdido comunicação? Antes dele estar sei lá onde? Você tinha ouvido falar? Você ouviu matérias assim nessa mesma proporção? Proporção não, se bilionários ou milionários saíram no submarino para ver o Titanic. Você ouviu falar? Não. E as outras expedições que tiveram, um desses aí que estava ali dentro. Acho que ele foi 33 vezes lá ver o Titanic. Em algumas dessas dele, você já ouviu falar? Eu tinha ouvido falar sobre o James Cameron, né? Quando desceu lá para ver o Titanic. Mas eu não tinha ouvido falar em mais nenhuma. E você provavelmente também não nessas 33 que ele foi. Mas nessa vez que foi, que o submarino desapareceu no fundo do mar. Ah, isso vira notícia. Porque as pessoas adoram uma desgraça. Adoram, adoram, adoram ver uma derrota. Adoram ver alguém se ferrando de alguma forma. É isso, cara. Isso em quase tudo quanto é lugar. Se eu fizer um vídeo aqui de notícia boa, de matéria boa, de algo positivo, as pessoas nem clicam para abrir. Olha como essa pessoa se deu bem. Olha como essa... Não, agora botam uma mensagem de uma desgraça no título e na capra para ver se não abre. Cara, tem canal no YouTube aí que faz milhões de visualizações por dia. Por dia. E eu já vi, é só com desgraça. É só não sei quem morreu. É, atordo não sei o que lá, perdeu a vida no... Aí o pessoal vai lá... Em peso. Então talvez seja por isso, né? Que as pessoas gostam da desgraça alheia. Não gostam da própria desgraça não. Então, focam na desgraça alheia. Lá do submarino, lá do céu onde se vira notícia. Todo mundo compartilha sobre. Mas não se preocupa da mesma forma com a desgraça pessoal. Seja a falta de uma água tratada, ou um colégio decente. A segurança da escola pública, perto de casa. Ou com os vereadores. Os projetos que eles estão apresentando. O que não estão fazendo. A cidade largada. É semáforo que não funciona na cidade. Falar nisso, estou em Caçapava, tá? Fica aí a minha crítica. Tem um semáforo, quando eu vou levar as crianças no colégio. Cara, o semáforo num lugar extremamente importante. Um fluxo altíssimo de carros ali. E o semáforo não funciona. Já estou vendo isso há mais de um mês. E está ali, está largado. Até a hora que alguém... Tirar a vida de alguém andando de moto, de bicicleta. Ou carro num ônibus ou algo do tipo. Aí, quando tiver desgraça, vão prestar atenção. E as pessoas vão lá e não estão nem aí. Está ali e continua e tal. Mas, entende? A pessoa não se preocupa com o semáforo que pode provocar um acidente perto da casa dela. Levando o filho para o colégio. Mas está preocupado com o submarino que está lá no fundo do não sei aonde. Então, cara, as pessoas dão prioridade para umas coisas que, sinceramente, para mim, não tem qualquer sentido. Eu não tinha ouvido falar disso. Fui abrir as redes sociais e era só submarino, 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 submarino. Falei, pô, que troço é esse? Pô, já que estão falando só de submarino, deixa eu falar sobre o submarino aqui. E também não é garantia de que vai dar resultado. Porque se você não está entendendo o que está acontecendo com as visualizações aqui do canal. Eu tenho um processo contra o YouTube, tá? Então, depois que esse processo chegou, as coisas pioraram muito. Eles cortaram o alcance com força. Eu dou uma covardia imensa, tá? Então, é pessoal. O negócio é pessoal. Eles fazem de propósito. Inclusive, eu vou deixar um e-mail aí na sua tela. Aqui é o meu e-mail. Se você não estiver recebendo recomendação, se você está inscrito e não está recebendo notificação, se você não está recebendo nada mesmo, assim, não, cara, eu sou inscrito. Eu boto tudo ali para chegar e não está chegando. O que é que acontece? Se você ainda está recebendo, daqui a pouco não vai receber mais. Gente que recebia mês passado já não recebe mais esse mês. Gente que recebia no mês retrasado não recebia no mês passado e vai encurtando. Vai chegar um momento que você não vai receber mais, né? Muita gente tem que entrar aqui, ver o vídeo. Porque entra no canal e vai procurar se tem vídeo. Então, se estiver acontecendo com você, faz o seguinte, faz o favor para mim, manda um e-mail. Principalmente, cara, se você puder, manda um e-mail de vídeo, assim, no celular, rápido, assim, de 10, 15 segundos. Ó, Diego, acompanha o seu canal aqui. De fato, estou inscrito, não estou recebendo. Se você quiser filmar a tela, tudo que estiver de prova, você manda para mim. Porque isso aí eu coloco no processo e empurro para cima deles, tá? E o processo vai continuar, vamos continuar, vamos até o fim desse negócio aí. Então, é por isso, tá? Só explicando para você do porquê das visualizações do canal estarem desse jeito. Então, é isso. Não sei porque as pessoas se preocupam com coisas que acontecem do outro lado do mundo, que não vai fazer qualquer diferença na vida delas. E com coisas importantes mesmo, relacionadas diretamente à própria vida, não estão nem aí. Enfim, escreve nos comentários o que você acha a respeito desse negócio todo. Por mim, espero que consigam tirar eles de lá, tirem por vida e que façam outras navegações aí, explorações aí de forma segura, que vão para o espaço, vão para onde quiserem ir. Tem dinheiro para pagar por isso, que pague. Enfim, mas se isso será possível, eu não sei. Espero que sim. Enquanto a gente está aqui, essas pessoas estão lá dentro do submarino. Pelo menos, eu acho, né? Pode ter acontecido com a pressão, com esse submarino descendo, com a pressão da água lá no fundo, ele tenha vazado tudo. E essas pessoas nem vivam, já estejam, né? Enfim, é isso. Até o próximo vídeo.